Quanto liso, oh quanta carniças, não vou parar meu FH perto de mulão, parei perto de umas mulas pra fazer minha comida, roubaram meu botijão. Fui em um posto na Rio Bahia que um motorista de uma muriçoca, estava pensando que iria roubar o apapai aqui, eu peguei meu 38, e só ficou, de zona aquela muriçoca parada ali, mas tinha um escarreteiro sem carga lascado querendo pegar muriçoqueiro roubando por ali. Vou ligar agora, ainda tenho 3 reais, e é pra gerdão, pra fazer porta de combi, e arame farpado. Tudo na gerdão